Nunca pensei Que fosse um dia te amar Sempre sonhei Em conquistar teu coração Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Você chegou Foi como chuva de verão E me levou Ao fogo ardente da paixão Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Agora eu sei Que eu não vivo sem você O seu amor Me alimenta e faz viver Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Oh, meu grande amor Eu te amo tanto Eu te amo tanto E até o tempo Pode lhe dizer porque agora Sou feliz contigo Não darei motivo Pra viver longe de mim Meu grande amor Meu grande amor O meu grande amor Vai, Michel Vai, Michel Pedrinho no meu triângulo Vara, Pedro Evandro Vai na minha zapobinha Oh, chato e gostoso Chama Isso é daimelo Agosto que eu imaginar Chama Chama Vem Meu grande amor Meu grande amor Minha estrela e o meu céu Vem por favor Eu quero provar do teu mel Ah, meu grande amor Ah, meu grande amor Ah, meu grande amor